Por falar em política no interior do estado, a gente falou de Aparatuba, vamos falar agora lá de Itabaiana. A justiça suspendeu a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Itabaiana, marcada para hoje. Com esta decisão, a vereadora Ivone Lima de Andrade, do MDB, permanece como a presidente eleita para comandar o Legislativo de Itabaiana a partir do próximo ano.